Oi gente, a pedidos, eu fiz uma pizza esses dias, bom deixa eu falar aqui, eu fiz uma pizza de massa de quinoa e arroz integral. Normalmente eu coloco os grãos de molho e deixo de 7 a 12 horas para tirar os fitatos, que os fitatos eles impedem que libere os nutrientes, além de provocar gases e estufamento, né? Bom, eu tinha aqui alguns vidrinhos já, que eu vou fazendo os rejuvelar, aqui são os vidrinhos que eu já tirei os grãos, aqui eu bati basicamente só os grãos molhados, com um pouquinho de água que fica grudadinho, e agora eu estou fazendo uma massa, eu vou fazer uma massa de quinoa, por que está escuro assim gente? Porque aqui tem um grão vermelho e um grão branco, então ele deu esse tom. Aí o que eu vou mostrar para vocês enquanto prepara ali? Isso daqui ó, da casa do manjericão, abobrinha italiana com pimentinha, lá do Mari e da Jane, que eu vou colocar por cima. Esse aqui é o molho de tomate que eu fiz, com tomates orgânicos lá da feira ecológica também, lá do Adir e da Edir, de Nova Santa Rita. Esse aqui é o queijinho que eu vou usar, que é um queijo feito à base de castanha de cajua, linhaça, agar-agar e levedura nutricional. Orégano, e acho que eu vou colocar um pouquinho de beldroega também. Esse aqui são as bactérias do bem, ó gente, vou mostrar para vocês, ó, não tem espuminha ali, tá vendo? Isso aqui é o que o grão libera, né? Os grãos de quinoa, pode ser de soja, pode ser de trigo. Quanto tempo leva a fazer o rejuvelar? Quando você coloca de molho, você deixa de 7 a 12 horas e joga aquela primeira água fora, que estão com os fitatos. Aí você lava esses grãos e coloca uma água limpa, pode ser uma água filtrada, água mineral. E aí você vai deixar com um coador de voal assim, vai cobrir e vai deixar de 18 a 24, ó. Esse coador aqui, ele tem um elástico, tá vendo? E aí você prende a boca do vidro e vai deixar de 18 a 24 horas. E esse líquido aqui, você pode tomar 30 ml antes das refeições ou usar para fazer iogurte, tá? Então agora vamos preparar a pizza, deixa eu olhar minha massinha ali como que tá, ó. Se vocês olharem, ela tá desgrudando ali, é claro que tem que ser uma frigideira que não grude, né gente? E aqui eu tô preparando a massa, olha aqui, ó, que beleza. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo virar aqui sem fazer estrago. Olha que maravilha, que maravilha, gente. Esse aqui é a massinha de quinoa branca e quinoa vermelha e tem um pouco de linhaça aqui também. Não precisa necessariamente ser os mesmos grãos, gente, mas quinoa é um dos melhores grãos pra fazer massa, ó. Vocês vão ver aqui, tipo uma panquequinha, né? E agora então eu vou montar a pizza e vou mostrar pra vocês como fica, ok? Próximo passo é colocar molhinho de tomate. Os tomates que eu compro na feira ecológica, eles são orgânicos, tá, gente? Eu não uso tomate que não seja orgânico, a não ser que não tenha, né, na face da terra. Mas graças a Deus a gente tem boas feiras aqui em Porto Alegre e a feira do Bom Fim, ela trabalha com produtos orgânicos. Então aqui, tirar esse excesso, tá? Aqui eu tenho, então, o molho de tomate, ok? Esse molho de tomate é meio escuro porque eu usei ervas e aí com o vermelho dá um escurecido assim, fica meio marrom. Agora eu vou botar o queijinho, gente. Ó. Agora vamos para o queijo, né? Colocar o queijinho. Olha que beleza. Tá vendo o queijinho? Cobrir generosamente. Eu espero que vocês tenham paciência, gente. Quando a gente tá começando, a gente não tem dinheiro pra investir numa boa câmera, né? Eu não tenho ninguém que filme pra mim, então eu sou obrigada a usar as duas únicas mãos que eu tenho, né? Ainda não tenho o poder de usar uma terceira mão. Então eu meio que vou tentando trabalhar com uma mão e segurar a câmera com a outra, tá? Assim que eu conseguir um suporte, alguma coisa segura, eu acho que vai ficar mais fácil. Então aqui eu vou cobrir com o queijinho. Depois de colocar o queijo, gente, aqui ó, no caso, generosamente, bem coberto de queijinho, dá pra cobrir como que você quiser. Você pode colocar no... A última pizza que eu fiz, eu coloquei pimentão, tomate cereja, caruru e... Ai, não sei se eu coloquei cogumelo também. Não, eu não coloquei cogumelo. Eu coloquei tomate, manjericão, caruru e... E orégano, né, no caso, coloquei, é. Agora eu vou fazer uma outra cobertura, tá? Eu vou usar essa abobrinha aqui, ó, que é da casa do manjericão lá, do Mário e da Jane, lá da Fira Ecológica. Como vocês veem, é orgânico. Já mostro pra vocês como que fica, tá?